Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Jocelyne Batista, tá bom? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar aí mostrando como eu lavo minha roupa. Ultimamente, gente, eu tô lavando minha roupa na mão, porque eu quero economizar energia. Porque meu tanque puxa muita energia devido a ele ser velhinho, né? Então, eu vou lavar a roupa na mão. Já tá com duas vezes que eu lavo a roupa na mão, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu lavo minha roupa na mão. Primeiramente, eu vou mostrar aqui, aqui no chão, minha roupa. Primeiro, eu varro todo esse cantinho aqui que eu vou lavar, né? Eu varro tudo, eu vou varrer. E tá aqui a quantidade de roupa que eu vou lavar, é muita roupa, é uma caixa enorme. Tem bastante roupa aqui, olha. Meu tanquinho é esse, gente, ele puxa bastante energia. Aí, eu não vou usar ele, eu vou lavar a mão, né? E vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso quando eu lavo a mão. Então, eu vou usar um sabão em barra, sabão em pó, uma escova e água sanitária e esse amaciante que eu já mostrei nas comprinhas, tá bom? Então, eu vou começar a varrer aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. gente é já passei todos esses panos aqui no sabão em barra tirei todo o grude aqui com sabão em barra agora eu vou colocar aqui o sabão em pó pra tirando o sabão em barra nessa água e colocando esse sabão em pó aqui ó segura aqui gabriel aí aqui olha gente vou colocar o sabão pronto aí agora meus amores eu vou colocar o amaciante colocar aqui com a tampinha que é para os panos todos pronto essa água aqui já tá pronto para um enxago amaciante agora gente eu vou colocar aqui dentro olha dessa água aqui os panos eu vou tirando todo o sabão em barra daqui dentro dessa água dando uma resfregadinha para sair todo o sabão em barra agora trouxe e coloco em sabão em pó com muito jeito e coloco lá aí meus amores daqui do sabão em pó eu coloco nessa outra água aqui mostra aí vou tirar o sabão em pó daqui ó aí 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 E aí Aqui eu já tiro e coloco aqui. Às vezes eu já boto nessa água aqui, com a maciante. Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau. E ainda tem aqui do outro lado, né? Tá vendo? Muita roupa, roupa de 15 dias sem lavar roupa. Meu Deus, tanto de roupa. Tá tudo cheirosinho. Tá tudo branco, olha só. Tá tudo acabado de lavar roupa. Tá usando as águas que a gente usou pra lavar a calçada. Que os cachorros ficam muito aí em cima, né? Aí tem que tá lavando com água sanitária, sabão. Agora também eu vou lavar bem aqui. Lavar aqui essa debaixo do open, né? E pronto. O tempo tá que nem vai chover hoje. A água tá descendo ali a água que eu enxaguei a roupa. Não usei, gente, o tanquinho não. Só usei o tanquinho pra colocar água, pra enxaguar a roupa com a maciante. Agora eu vou guardar tudo e vou tomar um banho. Lavei tudo. Lavei as cadeiras. Tudo. Tudo bem limpinho. Tá vendo? Oi, meus amores. Então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, já deixe seu like. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal. E também ative o sininho pra não perder nenhum vídeo daqui do canal, tá bom? Então tchau e até o próximo vídeo.